Voltamos a falar sobre a queda de um avião de pequeno porte com seis pessoas a bordo no Tocantins, todas acabaram morrendo. Essa aeronave levava o presidente do Palmas Futebol Regatas, Lucas Meira, além de quatro jogadores, Lucas Prachedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari, e o comandante da aeronave, Capitão Wagner. As vítimas seguiam para a Goiânia. Parte da delegação viajava para a partida contra o Vila Nova, marcada para a Copa Verde. Essa partida está marcada para segunda-feira, ou seja, amanhã. O Vila se manifestou agora em pouco pelas redes sociais, lamentou a tragédia e disse que vai prestar homenagem às vítimas no próximo jogo marcado para quinta-feira. Vou ler a nota do Vila Nova aqui, já que Palmas Futebol Regatas ainda não se pronunciou oficialmente, apenas confirmou o acidente, confirmou que as vítimas infelizmente acabaram morrendo, está prestando solidariedade e atendimento às famílias, mas não se manifestou oficialmente. A gente vê pela imagem que logo após cair o avião teve uma série de explosões. E aí essa é uma imagem mais distante da fumaça muito densa, antes que qualquer equipe de brigadistas pudesse chegar. Essa é a nota oficial do Vila, e eu vou ler aqui e diz o seguinte. O Vila Nova Futebol Clube recebe com consternação e profunda tristeza a notícia sobre o acidente que vitimou fatalmente o presidente do Palmas Futebol Regatas, Lucas Meira, e quatro jogadores da equipe. Lucas Prachedes, Guilherme Noia, Ranulli e Marcos Molinari, além do comandante da aeronave, Capitão Wagner, comandante Wagner, perdão. Parte da delegação viajava para a Goiânia para a partida da Copa Verde, que seria realizada nesta segunda-feira, dia 25, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o próprio Vila Nova, quando o grave acidente acabou ocorrendo com o avião de pequeno porte. O Vila Nova deseja que todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do pai nesse momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma ainda que vai colaborar com o adiamento da partida, corroborará com o adiamento da partida e fará homenagens aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, dia 28. Esse jogo do próximo dia 28 é pelo Campeonato Goiano, ou seja, não tem nada a ver com a partida envolvendo o Palmas. O Palmas disputa a Copa Verde, lembrando que Goiás e Tocantins têm relações muito fortes, históricas, entre os dois estados.